Fala meus queridos players, estamos aqui no Path of Titans como cavalo e olha só, ali na frente tem mais cavalos também, eles estão se reunindo aqui todo mundo. Vambora, tô seguindo eles, cheguei agora nessa grande família. Vamos subir aqui tentar ter uma visão melhor do ambiente. Olha só, indo com calma né, porque a gente não sabe se tem predador. Eita nossa, tem uma cratera aqui gigante, caraca. Tá, estamos nos reunindo aqui, já vou mandar um grito aqui como saudação. Calma cara, calma. O outro começou a me empurrar. Tá nosso Uta do nada. Opa, qual é que é o Tinha? Calma aí, já vou ameaçar ele. Aí mandei ameaça. Os outros cavalos estão aqui eufóricos. Calma aí pessoal. Sem pânico. E o outro correu lá pra baixo. Vambora, vambora. Vamos seguir aqui lá, eu não sei se é o líder, mas tô aqui seguindo. Passamos por um Uta. Ainda bem que ele não quis caçar a gente. Olha lá os outros cavalos. Já mandei um grito aqui pra alertar. Caraca, começou a chover agora. Violentamente. Ó, tem um estiracossauro ali. Os outros estão lá em cima. Reúne aí pessoal, reúne aí. Ih, tô ficando molhado já. A gente vai pegar uma renite aqui, uma gripe. Eu vou chegar aqui pra chamar eles. Isso, vem pra cá. Pra cá. Aí ó, estão chegando. Perfeito. Estamos aqui todos reunidos agora. Temos cinco ao total. Maravilha. Pelo menos esse grupo gigante aqui vai dar pra se defender melhor. Será que a gente consegue? Aí ó, todos estão reunidos aqui agora. Maravilha. E eu não sei pra onde o líder quer levar a gente. Acho que é meio perigoso ficar por aqui, né? Porque perto da ruína é onde tem carnívoro. A gente já deu de cara ali com o Uta. Sorte que ele não veio pra cima da gente, né? Então, eu não sei se é uma boa ideia ficar por aqui. E eu tô ficando com fome. Agora que eu vi. Tô ficando com muita fome. Ah, tem comida aqui, ó. Olha só. Tem uma comida. Muito bom. Se alimentando aqui agora. Perfeito. Eita, nossa. O estiracossauro acabou de atacar aqui. Tá atacando. Olha só. Eita, peraí. Calma. Ai, socorro. Ele tá vindo pra cima. Quase me acertou. Calma, galerinha. Calma. Não. O estiracossauro ficou violento do nada. Todo mundo começou a correr aqui. Que isso. Que loucura é essa? A gente foi atacado por herbívoro. Não foi nem carnívoro. O que será que rolou ali? Nossa, vamos recuar. Sai correndo. Eu acho que um faleceu até. Eu não tô entendendo nada, sério. Do nada o estiraco atacou o outro cavalo, véi. Que isso. Ok, pelo menos estamos aqui agora reunidos. Olha o cara bem machucado. Nossa. Vamos deitar aqui. Descansar. Caraca, que violência. Já começamos a migrar novamente. Correndo aqui a toda velocidade. Chegamos até num pântano aqui, pelo que parece. Vou ter que tomar um pouco de água agora. E, infelizmente, um dos nossos cavalos se foi. E era o líder ainda. Só ficou nós quatro agora. Quem que vai assumir aqui a liderança? A gente foi atacado por herbívoros, véi. Por herbívoros. E eu dei olho nos carnívoros, né? Mas nem isso. Simplesmente fomos atacados por herbívoros mesmo. Tá. Eu vou dar uma cavalgada pra cá. Uma trotada. Tem uma carcaça ali na frente. Eita, nossa, véi. Uma carcaça caída ali. Abandonada. Tá, vou virar aqui. Ih, peraí. Ó o nosso líder, tá vivo. Caraca, eu achei que ele tinha sido pego, mas não. Menos mal, né? Finalmente parou de chover agora. Estamos aqui ainda no mesmo local. Estão tomando água. Já tô 100%, basicamente. Tá tranquilo pra mim. O outro cavalo entrou aí no meio do pântano e não retornou. Ih, já era. Perdemos um pro pântano. Tá, vou trotando pra cá. Aí. Trotizinho de leve. Ih, tem a carcaça ali ainda abandonada. O que o outro cavalo tá fazendo, véi? Tá tentando se alimentar da carcaça? E não é que o cara pegou aqui uma mesmo. Lá então, né? Vamos levar como oferenda pros carnívoros não atacarem a gente. É uma boa ideia. E aí, brother? Tá afim de umas comidas diferentes? Agora eu não sei o que eles querem fazer, porque eu só tô seguindo aqui, ó. Já que eu não lidero nem nada. Acho que de repente se eu sair daqui, vamos deixar eles aqui, ó. E vamos ir para os carnívoros. Tentar fazer uma aliança com eles lá. Vamos deserdar aqui. O que é isso? O cara tá nervoso aqui, galera. Tá dando um tique nele aqui. Eu vou levar essa comida lá pros carnívoros, eu acho. Falando sério. Vamos trotar pra cá? Eu nem sei exatamente pra onde que é. Ó, o outro correu. Ih, opa. Vambora, vambora. Do nada, o nosso líder dá uma louca e acelera. Eu estava pensando aqui em deserdar, mas vamos seguir o líder por enquanto. Chegamos aqui na área dos herbívoros carnívoros. Já tem um ali observando a gente. E lá em cima tem um Carnotauro. Ó, o estiraco lá atacando. Olha aquilo, velho. Depois vai dizer que esses herbívoros são da pá, só que não, né? Eu acho que eu vi um carnívoro por aqui. Era o Carno. Cadê ele? Tá pra cá, ó. Opa. Ele tá correndo atrás. Tá indo atrás do nosso líder. Calma aí, Carnotauro. Opa. Aqui, ó. Comida, ó. Comida aqui. Oitê. Mas do nada, o estiraco... Do nada. Eu falei, galera, desse estiraco é loucão. Aí, consegui desviar aqui. Vamos correr pra cá. Cara, que perigo. Sério? Tem uma caverna aqui. Vamos cair nessa caverna. Ô. Cai. Beleza. Deixa eu ver como é que eu... Caraca, minha vida aqui... Sucumbiu. Tá, vamos tranquilão. Ih, eu acho que eu não deveria ter me atirado pra fugir. Infelizmente, eu acabei ficando preso aqui, eu acho. Será que dá pra ir por aqui? Pra tentar escapar dessa caverna? Eu acho que é aqui, na real. Ih, é uma galeria de túneis. Eita, nossa. E agora? O que eu faço? É embaixo das suínas aqui, pelo que eu tô vendo. Tá, eu vou ir correndo aqui e tentar encontrar uma saída. Três dias depois... Três dias depois... Estou dando cabeçada em alguma coisa. Já mandei um grito aqui, ó. Ó, tô ameaçando. Tá, eu já mandei ameaça. É pra ti mesmo aí na frente. Pra arrebentar esses dentes todos, seu ameaçadinho. Ó. Eita. Eita. Tá, eu acho que eu não vou zoar muito. Opa. Calminha, calminha. Tô dando coisa e se chute ali. Tá violento essa família. Tá, vambora. Legal que eu me perdi da minha. Ó, carninho. Calma. Passou o carninho pra lá. Ô, senhor. Olha eles vindo. Caraca, esses tiracos tão muito... Que loucaço. Ó, foram pra cima do Carno e já era. Foram atrás do menino. Não sobreviveu. E eu estou perdido aqui agora. Não deveria ter me atirado. Agora tô sozinho aqui no mundo. Abandonado. Cheio dos perigos. Pelo menos conseguimos sobreviver, né? Há vários ataques. Tanto do estiraco, como até do Carnotauro ali. Que perseguiu o nosso... Caraca, tem... Tem um Espino aqui. E ele tá deitado. Vou cruzar aqui, ó. Ele tá dormindo? Vamos aproveitar, né? Opa, com licença aí, Espino. Só tô de passagem aqui. Vamos deixar ele dormindo aí, ó. Que perigoso. Eu ia falar que pelo menos a gente conseguiu sobreviver, né? Correndo bastante. Tinha o Carnotauro também que tentou devorar ali o nosso líder. Mas agora eu tô sozinho aqui. Vamos deitar. Dormir aqui no meio do mato. Pronto. Descansando agora um pouquinho. Tô sozinho. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza? Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Mas ainda há esperança. Porque daqui a pouquinho eu vou me levantar aqui. Já me levantei pra falar a verdade. E vou procurar outros cavalos. Sempre tem, galera. Sempre tem. Então não fique triste. Pois é apenas uma nova aventura que está por vir. Valeu. Fui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri